E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo eu quero te mostrar de forma rápida e fácil como excluir um perfil no seu Netflix. Eu vou deixar o link aí embaixo, você vai clicar e já vai direto pra página pra você fazer a exclusão. Se você não estiver logado ainda, ele vai pedir o login, tá? Então você vai fazer o login, o usuário e senha, né? Então você precisa fazer isso pelo navegador. Dá pra fazer pelo PC, como é o meu caso aqui, mas também dá pra fazer pelo celular, só clicar no link que tá aí embaixo. Clicou no link aí embaixo, você vai entrar com o seu usuário e senha caso você não esteja logado, e aí ele já vem direto aqui pra página de perfis, tá? E aí você vai escolher o perfil que você quer excluir. Então eu vou escolher esse perfil aqui, visitas, vou clicar aqui no lápis ao centro. Ele vai dar algumas opções, né? Idioma, tal, 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 e algumas opções logo abaixo. O que a gente quer é excluir. Então não tem segredo, você clica aqui em excluir perfil, e aí ele pergunta, ó, todo o histórico deste perfil, inclusive a minha lista, avaliações e atividades recentes, serão pagadas para sempre e você não terá mais acesso a elas. Ou seja, o perfil aí de alguém na sua casa, né? A pessoa tava acompanhando a série do Netflix, lá, lançamento, assistiu todos os episódios, entrou a temporada nova e a pessoa vai perder isso. Então vai se perder na hora de achar a temporada que ela parou, por exemplo. Então só faça aí se você tiver certeza, beleza? Então, tendo certeza, você clica em excluir o perfil, e tá aí, o perfil já tá excluído. Muito simples, muito fácil. Como eu falei, esse procedimento pode ser feito pelo PC e pelo celular. O link tá aí embaixo, eu fico por aqui. E até o próximo vídeo.